O DJ TK é um cara sem limite O DJ Azevedo vai te passar visão Quis entrar no meu coração, bateu com a cara na porta Invade meu sentimento, bateu com a cara na porta Mas se quiser piroca vai voltar caixa pra torta Mas se quiser piroca vai voltar caixa pra torta Mas se quiser piroca vai voltar caixa pra torta Mas se quiser piroca vai voltar caixa pra torta Quis entrar no meu coração, bateu com a cara na porta Invade meu sentimento, bateu com a cara na porta Mas se quiser piroca vai voltar caixa pra torta Mas se quiser piroca vai voltar caixa pra torta Exalo o perfume que as presença VIP ama Começa no baile, termina na cama Tropa do bigode, deixa os diga das piranha Toma sem vergonha, toma, toma sem vergonha O DJ Azevedo vai te passar visão Quis entrar no meu coração, bateu com a cara na porta Invade meu sentimento, bateu com a cara na porta Mas se quiser piroca vai voltar caixa pra torta E sentado no meu coração, bateu com a cara na porta Mas se quiser piroca vai voltar caixa pra torta Exalo o perfume que as presença VIP ama Começa no baile, termina na cama Tropa do bigode, deixa os diga das piranha Toma sem vergonha, toma, 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 Obrigado.